Pensei, pensei, matutei e descobri o que eu vou fazer hoje. Uma coisa bem simples e rápida, pra você não perder muito tempo e botar o dinheirinho no bolso, principalmente porque o Natal tá chegando. Quer aprender? Quer saber? Então vem do dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele equilíbrio vai lá se apresentando pra mais um Passa Passa. Bem turma, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um joguinho americano, tá? Ó, vou fazer um par de joguinho americano. Esse aqui tem 30 por 45, é o tamanho que eu vou usar também desse aqui. Então eu cortei 46 de comprimento, tá? Esse do meio aqui, 46 por 16. E esse aqui eu cortei 46 por 8. Duas faixas de 8 por 16 e uma faixa no meio. Gente, como é que você combina aqui o tecido? Olha só. Aqui eu tenho todas essas cores aqui pra combinar, até mesmo o vermelho, ó. O vermelho, o verde, tá? Todas essas cores aqui eu resolvi combinar com essa cor aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? Essa cor aqui. Tem dificuldade nenhuma. Vê o que tem no seu tecido principal e a partir daí você escolhe a cor, tá? Então o que eu vou fazer aqui, gente? Vou unir esse tecido a esse e esse a esse. Ó, direito por direito. Vou passar aqui um pezinho de máquina. Pezinho de máquina é a costura que vai daqui até onde cai a agulha, ó. Você vai beirar aqui, que é um pezinho de máquina que tem exatamente 0,75 centímetros, tá? Normalmente as máquinas caseiras têm essa vetragem, tá? Então eu vou passar aqui um pezinho de máquina. Vou depois abrir essa costura e bater com ferro pra não ficar nada embolado. E aqui a mesma coisa, ó, direito com direito, vou passar um pezinho de máquina e vou abrir, tá? Passei a costura, vim com ferro, abri a costura. Ou você abre a costura ou joga ela pro lugar, pro lado que ela tá, que ela tem mais estampa, tá? Pra ela não aparecer do lado de cá, tá? Aqui eu abri, poderia ter jogado a costura simplesmente pra lá e passado ferro, mas eu prefiro ir abrir. Sempre prefiro abrir, tá? Tá tudo certinho? Agora eu vou colocar a manta. Essa manta aqui é a R1. Por quê? Porque ela só tem cola de um lado, tá? De um lado ela é áspera e do outro parece um algodão, ó. Tá? No tato você sente a diferença de um lado pro outro. Você vai pegar o que você fez, vai colocar em cima, sempre corte a manta um pouco maior do que o que você tá trabalhando. O ferro quente. Gente, olha só, não é pra você passar isso aqui, tá? É pra você puxar a cola pra aderir aqui. Então, o que você vai fazer? Ferro quente? Não faça isso em cima da placa, gente. Só vou fazer isso aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, hein? Ó, você vai deixar a conta de 1 a 12 se você quiser, tá? E saia. É isso, ó. Sempre esticando o tecido. Olha só como é que ficou preso. Ó. Tá bom? Então, vou prender isso aqui e já mostro pra vocês. Coloquei a manta, tá? Passei direitinho. O que eu fiz agora, gente? Eu vou fazer o quilte reto aqui, tá? Você vai pegar a régua. Eu tô fazendo na diagonal. Se você quiser, pode fazer ele assim, reto. Você pode fazer de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 centímetros. Tanto faz. Eu estou fazendo de 3 em 3 centímetros e na diagonal, ó. Eu boto a régua aqui, passo essa linha. Como essa aqui é uma régua que é múltiplo de 3, porque ela tem 15, então, quando eu marco o lado de cá, eu automaticamente marco o lado de cá, tá? Aí, vou andar mais 3. Vou marcar aqui e marcar aqui. Vou fazer isso tudo nessa direção, do jeito que eu fiz aqui. Depois, eu vou inverter e vou fazer, ó, ponta com ponta. Não tô fazendo aqui dentro, gente. Aqui dentro, eu não vou colocar nada. Não vou fazer nem o quilte. Só vou fazer o quilte aqui do lado de fora. E aqui, pode ser que eu faça um ponto de bordar. Mas, se você também não quiser fazer, não precisa, tá? Porque só isso aqui vai segurar bem a manta, tá bom? Quiltar é o quê? Você fazer linhas retas e passar um ponto reto em cima. Bota na máquina e vai embora. Aqui vem. Você vem aqui e para. Se você quiser andar pra cá, pra pegar essa outra linha, você também pode. Senão, você para aqui, arremata e vem pra outra linha, ó. Fazendo linha por linha, tá? Depois, você vem pro lado de cá e faz as linhas aqui. Depois, você faz as linhas aqui. Tanto faz. Se você vai fazer assim, o primeiro, assim. Tanto faz. Não vai mudar em nada, tá? Embaixo, eu não coloquei forro nenhum. Porque embaixo não vai ser quiltado. Vai ficar igual a esse aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ficar um pano solto aqui atrás, tá? Igual a esse aqui. Então, eu vou passar na máquina o pontinho reto aqui. Aqui, gente, a linha, eu vou colocar a linha em cima igual ao de baixo. Por quê? Porque caso a linha de cima puxe a linha de baixo, não vai atrapalhar meu trabalho. Se eu colocar uma linha branca aqui embaixo, se essa linha de cima puxar a linha de baixo sem querer, por algum defeito da máquina, vai ficar aqueles pontinhos brancos aqui em cima e o seu trabalho não vai ficar tão bom de acabamento. Então, é pra evitar, coloque a mesma linha embaixo, a mesma linha em cima. Tá? Porque essa parte aqui não vai aparecer. Porque nós vamos colocar um forro aqui. Não tem problema. Então, vou quiltar e volto pra mostrar pra vocês. Que respeito, gente. Olha como é que ficou atrás. Tá? Fiz um pontinho de bordar aqui na junção dos dois tecidos. Quem não quiser, não precisa fazer. Não tem necessidade. Cortei o fundo. Gente, só tecido tricoline aqui, tá? Cortei o fundo. O que eu vou fazer agora? Como é uma manta R1, né? Não tem cola desse lado. Então, sou obrigada a colocar uma colinha aqui do lado de cá. Quem não tem a cola, usa mesmo o alfinete. Tá? Pra colocar. E sempre, ó, do meio pras pontas. Ó, do meio pras pontas. Isso, ó. Meio pra ponta. Isso. Tá vendo? Isso aqui é pra auxiliar, gente. Vocês a poderem cortar e pregarem o viés. Agora, é acertar. Vocês vão botar na placa e vão acertar aqui, refilar e colocar o viés. Ó, essa é a cola que eu tô usando. Tem várias do mercado, tá, gente? É... Eu comprei por R$25,00, se vocês querem saber. Pra vocês terem uma base de preço. Vou colocar o viés. Quando... Depois de refilar aqui, ó. Só vou colocar o viés e tá pronto o trabalho. Viu? Que joguinho americano rápido que você fez. Aí, ó. Refilar. Você vai fazer aqui e vai cortar. Nada de extraordinário. Vou terminar aqui. Quem não sabe colocar viés, gente, dá uma olhadinha nos meus cartos. Ou na tela final, que tem o passo a passo de colocar viés. Tá? Quem sabe correr pro abraço, gente. Ó, refilei. Ficou com R$30,00 por R$45,00. Tá? Depois de refilar. Vou pegar o viés. Vou fazer aqui uma simulação rapidinha. Só pra vocês fazerem esse canto mitrado aqui, ó. Dobra no meio. Você vai colocar ele aqui. Você tá indo pra lá, não tá? Tá vindo pra cá. Você vai quebrar aqui, ó. Segura aqui na beirada e quebra pra cá, ó. Como se você fosse fazer pra cá. Vai fazer esses biquinhos aqui, ó. Fez os biquinhos. Acabou de fazer o canto mitrado. Continua marcando. Ó. E vai fazer a mesma coisa nos quatro cantos. Tá? Quando chegar aqui, foi pra lá, volta pra cá, ó. Tá? Agora, pra você terminar aqui, fazer uma emenda que fique bacana, você vai fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que você já chegou aqui, ó. Tá? Você já chegou aqui. Você vai... Transpassar aqui um pouquinho pra lá. Vai pegar esse aqui, vai dobrar pra dentro. E esse aqui também pra dentro, ó. Vamos simular aqui. Ó. Pra dentro, pra dentro. Tem que deixar um espaço maior, tá, gente? Tô economizando fita aqui, ó. Ó. Pra dentro. Retinho aqui. Retinho, ó. Você vai colocar um alfinete. Você vai colocar um alfinete, ó. Aqui. Aonde você colocou o alfinete, você vai na máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Depois, você corta o excesso. Abre ele. Vamos ver que já tá cortado o excesso. E você vai fechar aqui assim, ó. Vai ficar uma costura perfeita. Tá? Quem quiser ver com mais detalhe, só acessar o vídeo. Vou colocar isso aqui e já vou com o abraço. Acabei. Acabei. Mas faço pra você aí do outro lado da telinha. Isso mesmo. Gostaram? Não foi fácil? Agora eu vou mostrar prontinho pra vocês. Mas antes, eu tenho. Eu tenho. Uns beijinhos pra mandar. Isso aí. Vou mandar uns beijinhos agora, tá bom? Ó. Suzy, de Sarandim, Paraná. A Carmen, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Aline Milani, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Minha terrinha. André, de Belém, Pará. A Elisabeth, de Olinda, Pernambuco. Eita, gente. E a Tereza, de São Paulo. Esses são os beijinhos. Beijinhos lindos pra vocês. No coração, no coração, no coração, no coração de todos vocês, tá bom? E outra coisa, gente. Já tive aqui a Sandra, que tá fazendo aula comigo. Tá aprendendo a costurar. Me acompanha, mas não costura. Mas tá gostando de costurar. Então, ela veio aprender aqui o beabá da costura criativa, tá? E a Gorete, a Sandra, é de Maricá. E a Gorete, de Sacoarema, aqui no estado do Rio. Esteve aqui hoje comprando uns moldes, comprando algumas peças minhas. Você quer me conhecer? Quer bater uma foto? Vem cá me conhecer. Dá um pulinho aqui. Dá um zapzinho pra mim. Eu passo um zapzinho. E eu vou ter o prazer de te receber aqui no meu AT&T. Tá bom? Vamos lá. O que interessa agora é as notícias. Notícias de última hora. Minha calculadora de precificação já está nas plataformas. Acesse o link aqui que vai te mandar pra lá. Você vai saber da preço em tudo. Você que trabalha com costura criativa ou não, tá? Porque ali você vai saber qual o tamanho do tecido que você usou. Qual a quantidade de plumante que você usou. Vai saber tudo direitinho. Você vai saber precificar. E não ter mais esse problema de, Cláudia, quanto é que eu coloco nessa peça? Qual o preço que você deu. Então, você vai precificar de acordo com a sua necessidade. Acesse o link aqui embaixo, tá bom? Outra coisa. Meus moldes. Eu já tenho alguns online. Quem quiser, entre em contato também com o zap aqui. Que eu forneço alguns online. Os outros ainda estão numa moto artesanal ainda. Que eu vou fazendo um a um e mandando pra vocês, tá bom? Então, tem o molde que todos eles, gente, vão em tamanho natural, tá? Porque não tem esse negócio de escala, não. Vai chegar lá e vai mandar imprimir. Ou você vai receber, ó. Por exemplo, o pé. Você vai receber desse tamanho aqui, tá? O cogumelo. Você vai receber tudo desse tamanho aqui que eu vou desenhar e mandar pra vocês em papel, tá bom? Vocês recortem. Se quiser, vocês podem colar numa cartolina, num papel mais grosso, um craft. Um papel craft mais grosso. E depois recortar pra ter um material bem resistente aí na sua mão, tá bom? Outra coisa. Deixa eu ver. Quer me conhecer? Quer vir me visitar? Vem. Tô aqui esperando por você. Tá bom? Então, vamos ao que interessa o que tá bom a beça? O finalmente de hoje. Vamos? Tchan, 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 tchan. Olha, gente. Viu? Rápido, fácil, eficiente, prático. Não tem nada elaborado. Ó. As coisas elaboradas. Não tem nada de elaborado. Você pode fazer o tanto simples quanto o mais complicado. Tá bom? Então, vocês, ó. A parte de trás. Me pedem muito pra... A parte de trás. Tá vendo? É isso aí, gente. Todo relástico vai ficando por aqui. Um beijo lindo. No coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau.